O melhor levando do rocha-feira Nossa profissão Comece aqui Seu levando Oh, tá bom, já levando? Tá bom Tem mocinha linda, chega mais com o patrão Um baile em pé da fuga Começando a fazer os conhecimentos É um chão, um dos caras E o bolivão, como esse porpozão É o maior da rira toda Vidigal de Cesar A primeira vez, ó Vai tirar bem, mano Não é injustiça, então, enfim Eu quero a cabeça deles É uma guerra, porra Eu queria justiça Não vingantes Esse cara roubou 5,000 cartel e levou o delito Esse cara aqui, ele é Acusado de 4,000 militares Assalto a carro-vote ainda mais Sabe o quê? Atirar no agente federal Salve, Evanto, Dendê Então é uma cumprida, porra Porque agora a ordem vai matar Você tá trabalhando no tráfico Nós estamos falando dos maiores Lívidos do narcotráfico do mundo Esse cara é esperto Vai, porra Vai ser grande Você negou isso com o comando Que existe com o comando Eu não sei o que é 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 o que Com o patrão